Olá, se você tá aqui, chegou nessa página, é que você viu o anúncio que eu estou relançando o curso Criação de Kit. Que maravilha, né? Esse é um curso que eu criei lá em 2011, tive 24 alunas e foi muito legal, muito importante. Algumas dessas meninas estão aí ainda trabalhando com scrapbooking, tendo lojas de materiais diversos, então tá bem legal acompanhar a jornada dessas meninas que fizeram o curso de Criação de Kit comigo. Então, se você chegou até aqui, é que você tem interesse de criar seus kits digitais também, é muito legal. Eu digo que é muito gratificante criar os kits digitais, porque dessa forma você consegue ajudar muitas pessoas criarem as suas memórias afetivas. Muito legal, né? Então, se inscreva aqui pra ficar por dentro de todas as informações importantes a respeito do curso, tá? Logo, logo, ele já vai estar aí a todo vapor na plataforma. Como eu disse, é um curso de 2011, estou reformulando, então ele vai ficar bem completo. O curso de Criação de Kit básico, que é esse que eu lancei em 2011, depois nós tínhamos o curso de Designer, então eu reuni tudo num curso só, tá? Então, vão ser dois cursos em um. O curso de Criação de Kit Kit e o curso de Design, que você vai aprender várias técnicas aí pra fazer os seus kits digitais do zero. Muito legal. Então, se inscreva aqui e te espero aí pra fazer essa maratona de aulas comigo, tá bom? Beijo, te aguardo.